Tem preso? Mas não há hora Fique tranquilo A sua vida já chega Todo mundo sabe Mas ignora Devagarinho a sua morte vai chegar Fui Eu quis que fui Eu não senti se matei nem vi O caixão é claro Fui Eu fui Gosta de flores? Amanhã será que você? Fui É na cova